Tá branco, e pra ele ficar azul eu tenho que colocar a cor, a tinta, não é? E eu já posso colocar? Sim! Que legal, eu vou fazer! Você coloca aos pouquinhos, tá? Não, tudo bem, vou botar pouquinho. LUCAAA! Que que foi? Pouquinho! Bota pouquinho. LUCAAA! Que que foi? Pouquinho! Botei muito? Vamos mexer pra ver, né? Vamos mexer, vamos mexer. Uou! Uou! Tá ficando azul escuro. Uou! Mas o aventureiro azul não é azul escuro. Como é que eu faço? Então vai ter que colocar mais cola, Lucas. Então vai ficar um slime gigante. Sim! Legal! Vamos colocar bastante cola aqui, olha. Uou! Será que vai dar certo isso, Rony? A gente tá torcendo muito, Lucas. Tomara! Vamos mexer bastante. Ih, tá começando a ficar claro! Uou! Tá começando a ficar claro, gente! E o mais legal é que no final, quando o nosso slime estiver pronto, vamos ver quem fez o melhor slime do mundo! Comenta aqui embaixo qual slime você mais gostou, porque no final do vídeo a gente vai brincar com os nossos slimes! Tá ficando lindo! Gi, agora é a sua vez, Gi! Tá! Faz o seu também! Deixa eu botar cola. Põe aí! Tá bom? Não, pois mais! Eu quero muito slime! Ela quer um gigante também, Rony! Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom! Esse aqui é o corante, né? Isso! Tem que colocar o corante, mas só um pouquinho que o Rony falou, tá? Ih! Assim, ó, ó, ó! Eita! Mistura tudo! Será que vai ficar... Tá muito vermelho, Gi! Tá muito vermelho! E, gente, pra fazer o slime funcionar, existe um ingrediente secreto! Se chama ativador de slime! E esse ingrediente é secreto pra fazer o nosso slime! Rony, começa a fazer o seu! Agora sim! Rony, começa a fazer o slime!